Estava fazendo umas contas aqui, não é de hoje, né? A gente começou, iniciou dia 24 de setembro de 2007. Então, se eu que tinha, já, com esse plano, nós temos então já... Oi, gente! Quero fazer um convite pra você. Hoje, acontece aqui em Criciúma a inauguração de mais um polo da Cruzeiro do Sul, faculdade. Ó, localização tá aqui. Eu convido você a partir das 19 horas. Tem coquetel, tem cantorias, tem... Gente, eu tô aqui na inauguração da Cruzeiro do Sul. A Lídia tá aqui, faceira da vida, que iniciou o novo polo, né, Lídia? Oi, que bom! Muito sucesso pra nós, estamos bastante otimistas. Muito bem! Vamos divulgar! Inaugurou, gente! Cruzeiro do Sul em Criciúma, Emila! Uma nova etapa na nossa cidade. Com vender a marcha e tocando em frente Com um velho guardeiro, Evando a boiada, Eu vou tocando os dias Pela longa estrada, eu vou... A gente precisa estudar, a gente precisa do estudo pra tudo, Pra organização de vida. Tem até gastronomia aqui, que eu sou meio masterchef. Eu vi ali... É, que bom, não é? Mas, mesmo assim, Continuei firme. A minha mãe não pôde estar no dia da final. Eu cheguei a final do Campo de Estar, Tivemos aí 3 milhões de votos a favor. Eu já vi a Vigila, né? Ah, não é? Primeira filha. Gente, eu fui sempre muito bem abraçada em Criciúma, né? Graças a uma forma de construção de vida. Gostei da ideia do curso da Cruzeiro do Sul, Trazer essas... Amor, 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 amor. Segura o meu pais da Paraíra, Enfim de no coração. É para... Obrigado.